Vambora rapaziada Cara, você vai ter que ir na mecânica, eles contratam direto É, eu fiz o edital Rapaziada, estamos aqui em mais um vídeo no GTA RP Na cidade do Brazuca City, cidade do Paulinho Estamos aqui rapaziada Estão seguindo o vídeo passado Estamos aqui trabalhando de eletricista Ganhando uma graninha rapaziada Vamos lá consertar esse carro, hein cara Nós vamos ter que consertar, que nós temos que arrumar mais dinheiro Isso, o que você acha, nós vamos ficar com esse carro assim mesmo Ou vai pintar de laranja, vai ficar mais legal Aparecer, laranja aparece mais, né Ou branco, né Não, fica assim mesmo, não tem problema não A nossa empresa é azul Nossa, você é ruim Sou nada, eu sou bom, rapaz Tem como dar um talento aí, por gentileza Faz um reparo aí, por gentileza Bota na conta da empresa, viu É Lecão que chama, pode botar lá É, bota na conta da empresa Tem sim, tem sim Convênio Tá sem convênio? Olha, Zé, não, mas tem que pagar aqui mesmo Tem problema não Pode consertar aí, que aqui a gente tem dinheiro, trota 4 mil Tá louco, roubo que é esse? Uma porta só? Uma porta, 4 mil? Isso aí é roubo, cara Não, tem nada de tupida aí não Tem nada de tupida aí não Não, não Tocar um martelinho de ouro aqui também Não, não, isso é golpe Tá bem aqui a situação, hein Então faz o seguinte, nem eu nem você, doutor Troca as velas aí pra nós e fica tudo certo Mas a gente faz um precinho especial Vai trocar as velas também? Vou, vou Passar até uma cirinha de brinde Valeu, doutor Obrigado Valeu Vamos lá, rapaziada, ganhar um dinheirinho É verdade, eu dei mole, né? O cara já tá cobrando um valor, cara Você tem que jogar alguma coisa no bem, entendeu? Verdade, né? Quer dizer que eu não sou tramposo Vou até calibrar o pneu aqui pra vocês também É isso aí, os frentistas fazem lá no post É, faz o seguinte Desvalorizou, cara Não, não, o que é isso? Ô, doutor Tá louco? Eu enche bastante o lado dele aí, cara Porque eu vou te falar, o carro só anda de lado, viu? Aí, não Agora você tá falando que eu sou gordo, né? Não, tá falando que tá desalinhado Toda vez que eu sou gordo Olha a cara desse gordo Olha a cara desse gordo, velho Ai, meu Deus Esse cara aqui é A gente vai fazer no Pix ou transferência? É, transferência A gente tenta ser honesto Tenta ser honesto Manda o Pix É, Uber Tudo minúsculo Caralho, filho, você engoliu uma melancia? O cara tá falando comigo aí? Quem tá falando comigo aí? Eu que eu tô falando com você Quem tem eu? Você engoliu uma melancia, rapaz Você tá falando que eu sou gordo? Não Sai ali fora, vou mostrar pra você quem que é o gordo Sai ali fora que eu vou falar pra você quem que é o gordo Ó, vem cá Ó, Zé, vem aqui Vem dar um papo Agora tem a vida Quando eu era da vida louca Louca É Oh, 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 oh Fala... Augusto Tem um pessoal esperando ali pra recrutar Oitamente vai ser oito horas da noite, cara Poxa, falaram que ia ser doze Quem que falou que ia ser doze? O pessoal tá falando aí que ia ser doze Pois é, os que eu marquei Os que falaram comigo eu marquei pras oito Só se o Danilo... Vambora, Zé, vambora Vambora, Zé, depois você avôa, Zé Vambora Vambora, cara, é pro carro Tá dando piripaque, Zé? Piripaque Ô, Zé, cadê seu... Me bateram Ô, você não tá vendo o que eu tô passando, não, ô, palhaço? Pois é, você sabe que tá na hora de assalto, né? Qual a coisa nós somos trabalhador Com a AK-47 na mão, Zé? Não, eu não tenho AK, não, cara Eu tô só uma pistolinha A outra tá guardada Eu não sou burro É, mas eu sou Eu tô... Não vai nessa daqui, né? Tá, só vou rodear Zé, eu achei que nós íamos morrer ali, Zé Por causa do cara ali do carro vermelho? Não, aquele cara lá querendo mais levar nós lá pra dentro, Zé Ah, sim, sim, eu também achei Ele ia passar nós, Zé Também achei Não entra não, Zé Só buzina Não entra não, Zé Nós vamos morrer É esse aqui, é? É esse aqui, ó Opa Bom Nós trabalhamos na companhia de energia elétrica Opa, faz favor Só põe o carro lá fora, fazendo favor Ô, meu senhor Quem fala que é eu Não, não, não A gente veio pra fazer o serviço O que acontece? Ô, rapaziada Fala aqui Tem dois aqui na porta Aqui não quer obedecer Que isso, cara? Tá, vamos botar lá na porta Não, não, não A gente veio pra fazer o serviço, cara A gente veio pra fazer o serviço Tá gostando que aqui tem gato Tô sem Já rápido Tá gostando que aqui tem gato, cara Não, não, não Isso, eu vou matar nós Não, cara Eu não tô entendendo esse cara Nós tá aqui pra fazer o serviço, cara Nós tá aqui pra resolver o problema Ô, senhor Ei Eu Senhor Oba Pode dar uma atenção aqui, por gentileza O que acontece? Aguarda lá fora lá, rapazão Aguarda lá fora lá Só deixa eu falar pro senhor O que acontece? Foi encostado lá na empresa Abrindo um chamado Que aqui tá tendo gato Ô, senhor Senhor O senhor não quer dar atenção aqui não, cara O senhor não quer dar atenção aqui não É que não pode entrar, rapaziada Eu entrei Olha lá o cara vindo com arma na mão Não querem dar atenção não O que é isso, cara? O que foi, cara? Ei, nós veio trabalhar Eu tô falando pro senhor Eu tô falando pro senhor A gente veio trabalhar, cara A gente veio trabalhar Isso aí Não, jamais A gente não fez nada Não, a gente não fez nada O cara não deu atenção, cara Ele saiu correndo lá pra frente Voltava, saiu correndo pra frente Voltava, o cara não deu atenção A gente veio pra trabalhar, cara A gente veio pra trabalhar O cara não deu atenção Sim, sim O cara não deu atenção Pois não Fala aí, ô, paizão Pois não Qual que é o que vocês estão dentro da favela O cara tá mandando vocês Cara, deixa eu explicar pro senhor Vamos lá A gente trabalha na empresa Não, paizão Porque aqui eu não sou polícia, certo? Qual que é o nome do senhor? Vou te dar um soco no atacar E me chamar de senhor de novo, gordo Qual que é o nome? Ok Qual que é o seu nome? Vamos lá Baixada, irmão Baixada Não, mas você tem que ter polícia? Não, Baixada Ninguém deixa eu explicar Eu trabalho na empresa Enercão O que você tá fazendo no depoimento? Foi constado que existe uma queda de energia A gente veio averiguar Que a gente não quer que tenha correr risco de incêndio em nenhum local Só que o rapaz ali, ele não sei que ele tava nervoso Ele saiu correndo pra lá, pra cá Não deu nenhuma atenção Nervoso, então? Nervoso nada Sim Cara, você não deu atenção Você não deu atenção, cara Era só você pedir com educação, cara Você veio com a maior ignorância, você entendeu, senhor? A gente tá aqui pra mostrar um serviço, você entendeu? Não, cara Não, cara Ela não vai levantar do cara, não, cara Eles tão armados, eles tão armados, mano Meu irmão Pega a desgraça do corpo dele Leva embora daqui esses caralho Mas ele ainda tava desenrolando agora Deixa aí o corpo, meu irmão Você viu? Aí é fora Ué, só Que isso aí, cara? Ele vai pegar você Vai levar no HP E aí a gente vai conversar serenamente, beleza? Demorou Sem negócio de questão Ah, quem negiu o caralho, tá ligado? A gente vai conversar na sua Vai ficar de boa Entendendo? Cada um segue seu rumo, tá ligado? Demorou O cara ficou bravo, velho Pega aqui a moça aqui Esse cara é meio doidão dirigindo, velho Não dá adivinado, né, rapaziada? Tá meio borrado É assim mesmo Quando você morre é assim Ai, ai Onde é a doutora? Ô, doutora da voz de ET Ó, carro novo Ó Vai pra onde, rapaz? Só tira ele do carro, rapaz Pra onde, filhão? Desce do carro Bora Vai, a arma tá bem aqui Sai do carro agora Ué Vai, vai, vai Vou ali fora, beleza A arma tá bem aqui Bora ali fora Nós dois Tô te pedindo o carro Tô te pedindo o carro Valeu Peraí, 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 peraí Tá sobrado Fogê, doutora Deixa a doutora Vai, pera lá Briga assim Ah, não Os dois tá brigando ali, ó Isso, garoto Entra aqui no carro, pô Pare de brigar com essas porra Cara, que bagunça, velho Que virou isso aqui Vai matar, velho Essa cara puxou uma pistola Como é, pireira aí? Não garantei a arma, não, velho? Cara, se eu sair da C Vou te pegar, velho Sobe suporte, já que eu tô clipando, tá? Vai, vai, vai Sobe lá no suporte Que eu te denunciei por RDB, fechou? Sobe no suporte lá Sobe no suporte Vai lá 47, 4, 11 Sobe no suporte lá Tô te esperando lá Vai lá Manda me puxar lá, fechou? Tô, tô te esperando lá Mano, essa moça me atirou A impressão minha, velho? Atirou, atirou em você A mim e no outro cara lá Olha a mulher safada Olha a boca Não tem como, cara Esse cara é abusado mesmo Cadê o doutor, velho? Pra me salvar? Pode ir aí, Zé Pode ir Qual foi, garoto? Fala Rapaziada, tô voltando, hein? Voltei Vamos Bugou um trem na minha mão aqui O broquinho de nota tá na minha mão Ih, perdi tudo Poxa vida, né? Mas vamos lá Ah Ih, gordão Gordão não, cara Sabe que você é gordofobia, né? Ai, ai 2022 Pô, velho Já vai Já vai Olá Tudo bom? Vixe Vou mais não Desse bafo Alguém tá matando ele já Caralho Que que eles fizeram com você? É, eles foram me chamando de safada Que é isso Que é aquilo, entendeu? Que é isso Oi, mano Do nada, sem motivo Ah Matei Zé Pera aí Mato ele? Não, não Aí, para aí, ó Para comendo, né? Mas não pega não Não pega não Tô usando a segura Pega não Calma aí Que porra é essa? Ah, era ele? Pô, matei um Matei um, relaxa Vem aqui, vem aqui Vamo pegar ele Vamo pegar ele E aí, tá tudo de boa com você? Ah, valeu Eu já tava arrumando as pessoas pra pegar ele já Valeu Ah, já matei um já Vai roubar o carro dele Roubou seu carro Roubar o carro do cara lá, ó Roubar o carro E aí? Bora, Zé Porra, eu tava defendendo o seu Você tava desmaiado O cara tava tentando te roubar Putz É E meus trem, cara? Pois é, não sei Você perdeu muita coisa Pistola e bala Aí, ele aí Mas ele Talvez a polícia vim atrás de nós Levava o carro do cara lá Que? Levava o carro do cara lá Bora, pai Acelera Ah, você falou o quê? Vai, 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 vai Vai Cada fora, tô avadiazinha Agora você tá lascado Deixa eu ir no P1 pra você tirar Deixa eu ir no P1 pra você tirar Vai, para aqui que eu vou tentar Não, vai reto lá Vai lá na frente Vou tentar pegar aquele carro lá Aí, aí, aí O carro é blindado Desculpa, moço Pode passar uma banha agora Mata aí, mata aí, caralho Mata aí Dá mais um tiro, caralho Tá no blindado, seu pé O outro tá com ele lá, ó O outro tá com ele O outro tá com ele lá, ó Quem tá no carro Quebra esse carro aí, vai Quebra esse carro aí Quebra esse carro logo aí Chama os outros mais de vadia Você não tava chamando? Ele vai tentar dar fuga agora Vai tentar dar fuga agora Com o amigo dele, tá lá Quebra esse carro aí Vai dar um pico dono nele Ele vai correr Mas na hora ele vai ter que sair Daí de perto Tá quebrando o carro lá, ó Tá quebrando lá Calma aí, deixa ele Deixa ele Caralho Vai dar batida pra capotar lá Com esse carro dele Deixa ele mesmo Vai se quebrar Ele mesmo Vai se quebrar Que isso, cara Que que se tornou isso aqui Que isso, cara Como que pode saber Que tinha gente esse não, mano Tem, mano Que isso Vi, vi, vi Olha lá, lá, lá Estou atrapalhando as pessoas, mano Caralho Desce aí, filhão Vem mão a mão Não, vai, vai Tá muito fogato Esse cara Tá quebrando o carro lá Tá quebrando, relaxa Tá quebrando Isso Vocês vão ter que descer Vocês vão ter que descer Quanto zóio Quanto zóio Deixa, deixa Vai quebrar Mas bate Isso, pico Carro Eu quero, vai, vai subir O suporte Vai tomar o bairro Os dois Eu vou dar o que que agora Um, dois Vai lá Vai, vai Eu quero que você faça isso Eu quero que você faça isso Vai, vai Isso aí, vai Vai, chamo os ô de vagabundo Aí, chamo os ô de vagabundo Agora aí Vai, chama aí Chama os ô de vagabundo Me chama os ô de vagabundo Tomaram o teu O caralho Toca o zona do caralho Agora, calma aí Deixa eu pegar aqui O pataporte deles aqui Pega aí Não, o cara aí, mano Chamou os ô de vagabundo Aí, pai E eles achando que tava certo ainda Chamou de vagabundo Um monte de palavrão feio Mano Eu ia matar ele Mas, pô Munição tá cara Resolveu já Pois é, cara Agora eu quero que vocês Sobem o suporte lá Fala que foi eu que coloquei 47411, beleza? Não, eu sei não É o pessoal que Mostrar você me chamando de vagabunda Lá e tudo mais Tá, mas isso aqui Já vai, já É do pessoal do Texano Bora Ah, o carro já quebrou, né? Não, não, Zé Isso aqui não, Zé Não tem bosta nenhuma Só quero ver o que ele tinha Não tem nada, não Olha aqui, esse carro aqui, cara Ó, que não tem nada E aí, pai? O carro tá aberto? O carro tá aberto? O carro tá aberto? O carro dá certo Bora, entra aqui, Zé Não, vamos ter algum Um paragem rápido Tem que ir, hein? É louco, mano. Sabia que tinha gente assim não, hein, velho. Nossa senhora. Falta de respeito demais. Eu quero que ele suba, cara. Eu quero que ele suba. Roubaram o carro na área safe, mano. Eu ouvi mesmo. Roubaram o carro na área safe. A gente foi pegar o carro. E olha lá, deu certo. Quitou. Deu. Que parada aí do horário de assalto, certo? Ah. Os caras podem simplesmente descer e rajar a gente. Rajar, não. Eu acho que rajar assim, não. Eles têm que denunciar primeiro. Ih, você roubou o carro do cara. Não, eu vou lá comprar o outro. Ah, velho. Ele chegou perto, mano. Foi, foi. Foi, sei que... Compre outro lá, pai. Não espera aqui. Você compra lá, fazer favor? Porque esse carro, a gente tava atrás desses caras que roubou esse carro no hospital. Rapaziada. E aí, esse aqui eu posto ou não posto, cara? Rapaziada. Posto ou não posto esse vídeo aqui, velho? Nossa, que aleatório, velho. Ih, aqueles caras lá já vai, hein? Oi? E esse aqui eu posto ou não posto? Ah, pô, pô, santo. Nem aí, mano. Eu tô no meu RP. Eu tava querendo só pegar o carro do cara que ajudou a gente, mano. O cara pegou e saiu... Eita, achei, hein? Achei que ia te atropelar. Achei que você ia me atropelar, moço. Ô, o que que vocês falaram aí? O cara roubou na área safe? Foi mesmo. É, ele roubou esse carro aqui lá no hospital, mano. Ué, mas tem como? Tira o ninho no... É, eles entraram, né? Não, é, eles entraram aberto. Ah, entendi. O cara, o cara, tipo assim, o cara me chegou de um monte de nome no hospital, entendeu? Aí, esse cara desse carro veio trazer ele, porque foi mal entendido. Aí, esse camarada, ele atirou nos caras que estavam xingando, acho que tem tudo mais ele também, entendeu? Aí, ele morreu. Um deles morreu e um deles pegou o carro dele aqui dentro da FUBE, entendeu? A gente foi atrás e falou, não, devolta o carro pro cara lá. Aí, eles começam a me chamar de... Vocês vão pintar essa BMW aí? Não, não. Devolver pro cara lá. Ah, entendeu. Aí, porque o rapaz ajudou a gente. Aí, ele foi lá e começou a me chamar de um monte de nome, mano. E ficou dando FUBE, entendeu? Aí, a gente foi atrás dele e começou a atirar nele. É, esses caras aí que não querem saber de nada, querem ficar se zoando. É, aí, fechou. Ô, ô, Arlequina, aí que nem eu ia te dizer, né? Porque já foi, já foi umas duas vezes já. Falou, mano. É, é o famoso desse quebra, sabe? Mas, rapaziada, só pra vocês verem que o vídeo não é nem um vídeo combinado, rapaziada. Acontece o que tem que acontecer. A gente chegou lá na favela do cara pra tentar fazer um RPzinho lá de eletricista. Primeiro que nós tá errado. Nós chegamos e eu cheguei entrando lá na favela do cara, né? Então, os caras podem atirar mesmo. Mas, tranquilo. Os caras mataram, mas depois viu que não foi legal matar. Aí, os caras foram. Levou a gente lá pro hospital. Tranquilo. Levou pro hospital. Chegou lá. Tinha mais dois randolas no hospital. Ok. Fizemos confusão com o Zandola. O Zandola brabo. Depois, chegamos e agora estamos devolvendo o carro pro cara, véi. Pode ir lá, rapaz. Eu acho que, pô. Ah, não. Melhor não. É, né? Melhor não. Melhor não. Não vai não, Zé. Não vai não. Ai, esses caras é engraçado, hein, véi. Pura. Né? Ô, Zé, eu acho que o rapaz quer passar aí, Zé. Ou não. A gente veio trazer... Não, não. Vem trazer o carro. Calma. A gente vai trazer o carro. Calma, moço. Isso aí é brabo, você viu? A gente veio trazer o carro pra você. Ai, ai. Até consertamos ele ainda. Ave Maria. Tô ouvindo a voz do cara, não. Tô ouvindo? Sua voz tá saindo, não, moço. Tá saindo sua voz, não, pai. Eu vou desligar e ligar aqui pra... Não, é ele mesmo que eu não tô ouvindo. Desliga e liga aí de novo, aí, ô. Você tá ouvindo aí? Tô ouvindo a voz dele, não. Eu sou, eu tô ouvindo. Acho que ele deve estar arrumando ali. Rapaz, ele ia meter a barra em mim, véi. De novo. Caramba, você só arruma problemas, Zé. Rapaziada, que confusão, véi. Tá louco, é? Tô ouvindo, não. Tô ouvindo, não, tô ouvindo, não. Ele vai tomar um chá. Não, aqui, Dante, a gente vai só falar. Aqui, o cara desse... O cara que tinha roubado o carro desse menino aqui, ó, de vocês, a gente foi atrás dele, que ele me xingou tudinho, a gente matou todos os dois. Aí eles foram lá e... Falou que vai subir denúncia contra a gente. Cadê o dono do carro? Cadê o dono do carro? É ele? É ele? É ele, ele que trancou o carro, véi. Ele trancou o carro. Nossa, você tá ouvindo a gente? E por que ele não tá... Ah, então eu não sei o que não tá ouvindo. Aqui, explica pra ele que a gente foi atrás do cara que tinha roubado o carro lá no hospital, entendeu? Aí ele... O cara quebrou o carro dele todinho, a gente foi lá e consertou ainda, comprou o kit e consertou, entendeu? Ele não tá ouvindo vocês? Ele não tá falando, na verdade. Não, ele não tá falando. Você tá me ouvindo? Aham. Tô ouvindo, tô me ouvindo você, mas ele não tá falando, não. Então ele tá achando que tá falando, não tá saindo nada. Talvez tá saindo só na rádio, mas é só ele ligar e desligar o bate-papo. Volta. Ele tem possibilidade de pegar... É, acho que é isso. Aí ele... É, acho que é isso.